e ae população youtube tudo bem com vocês espero que sim diretamente fortaleza se é alex2501 é galera mais um vídeo de dia e ainda estou no mesmo dia que eu fui resolver o negócio lá no detran mas meu cunhado e já foi resolvido agora está praticamente 100% só não está 100% ainda porque aí passei lá as multas mas já está praticamente 100% e a partir do dia 5 do mês que vem vou atrás de pagar também o licenciamento porque ela é 9048 então é esse mês todo 9 e mais 10 dias do mês 10 graças a deus não tenho nenhuma multa então é só fazer galera vocês estão percebendo que eu estou começando a usar mais o celular aqui mesmo sem usar o gps porque como vocês sabem está dando mau contato vem aqui e eu estou deixando aqui porque aqui não dá mau contato eu boto aqui na tampa do tanque aí ó posso fazer assim assim não dá nada o fio não desconecta e eu não perdo os áudios aqui ó tá gravando mas eu já fiz a gambiarzinha também eu botei uma ligazinha aqui nessa cabecinha aqui pra fixar né ficar segurando por mais que eu mexa e também deu certo mas sei que é mais fácil mais simples vamos fazer isso aqui né estamos muito pra casa galera aqui é o pirambu essa rua aqui é a leste-oeste e essa rua que eu estou até embaixo bora pra casa galera estou gravando com o cartão classe 10 na câmera e como vocês sabem e os que não sabem essa câmera é um sj4000 modelo com wi-fi eu achei que melhorou bastante principalmente os vídeos de dia os vídeos de dia melhorou bastante mesmo a qualidade da gravação e os de noite também melhorou bastante mas é mais para quem é detalhista que vai conseguir perceber mas como eu sou perfeccionista e detalhista eu consigo perceber não tem foto sensor não tem câmara não tem o mc taca macho vai-se embora é que eu indico a vocês sinceramente que está muito perigoso a polícia está precisando de policiamento é galera é um caso sério galera vocês sabem que eu faço esses vídeos aqui pra vocês não é nem tanto pra mim eu quero que vocês gostem mas não posso obrigar vocês a gostar então se você não estiver agradando o conteúdo aí deixem dicas aí abaixo nos comentários me falei que tipo de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal que eu tento trazer tento fazer é aqui acolá eu apareço na frente das câmeras aí como vocês sabem eu sou bastante envergonhado então o vídeo não fica lá essas coisas porque eu sou tímido mas eu tento eu sou natural eu não sou forçado então me desculpe aí se o conteúdo não ficar estilo Edson Nunes aí porque eu sou acanhado mesmo mas eu acho que por trás das câmeras meu conteúdo é bem bacana eu troco a ideia massa então por favor comenta aí abaixo que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui pro canal conteúdo tô pensando em fazer um grupo aí de whatsapp pro meu canal quem quiser aí quem quiser aí comenta já vai logo deixando like aí por favor deixa o like quem não foi inscrito se inscreve compartilha do máximo do máximo de pessoas possíveis aí no facebook no whatsapp compartilha galera esse link aí desse meu vídeo vamos fazer essa família crescer o canal é pequeno minha moto é pequena mas eu tento fazer um conteúdo bacana pra vocês e de acordo com que a gente for crescendo e a gente vai se alegrando se motivando cada vez mais e a tendência é amadurecer mais e mais quem sabe meus vídeos fica mais bacana em frente as câmeras se solto mais né eu só peço a vocês aí que me apoiem aí e e falando de um assunto aqui eu tô com um vídeo aí que ele tá com bastante dislike é que foi esse que apareceu de as câmeras de um box aí dos meus cartões de memória eu sei que aquele vídeo ali ele não tá muito legal nem foi um box mesmo 100% não foi um box raiz né porque eu sou envergonhado em frente as câmeras mas se você quiser dar o dislike beleza dá mas diz o porquê cara sério diz o motivo de dislike porque eu não sei nem quem é você eu não sei nem quem é que tá dando dislike aí nos vídeos aí você dá o dislike eu não sei o porquê então como é que eu vou melhorar pra no próximo vídeo você dar like então poxa se você quiser dar o dislike beleza deixa pelo menos um comentário aí do porquê do dislike beleza eu não sei se eu consegui mostrar no vídeo ali mas um carro tava passando o canteiro e em vez da polícia dá um expor no cara porque é proibido você passar por cima do canteiro e beleza eu faço eu quebro muitas regras mas porra a polícia vai em vez de dar um expor no cara pra ele criar né pra ele ficar assim mais ciente do sistema aí você vê aí no vídeo a viatura tá atrás dele pra fazer a mesma coisa ou seja não leva a mal não mas os primeiros a errar aí é a é a própria lei os próprios donos da lei aí os primeiros a errar então vocês não podem vir cobrar da gente porque vocês mesmo não cumprem né fica complicado então pelo amor de deus galera é esse vídeo tá com muito assento hein galera é falando aqui o meu cunhado levou uma multa agora recente é uma multa que muita gente tá levando muita gente mesmo e pra mim eu pensava até que nem existia essa multa pensei que era só boatos mas meu cunhado levou e me mostrou a notificação qual é a multa é andar eu não me lembro agora até porque ele rasgou um pedaço do do da descrição da multa mas é tipo assim é andar é ou transitar em via com sem sem tá com atenção tipo isso é transitar em via sem atenção devida tipo isso aí do lado tinha um complemento tipo assim é andar com a viseira totalmente levantada eu não sei se isso é um complemento na multa eu nunca levei espero nunca levar é barata é oitenta e pouco é leve e e mas é chato você pagar um negócio que você não vai usufruir né é muito chato e a gente não quer então galera eu sempre quando eu vejo um MC eu já abaixo logo a viseira eu pego e faço logo isso aqui ó e pronto como a minha viseira é muito 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 embaçada não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo tem até aqui ó um arranhãozinho aqui ó pecola maluca na hora de fazer a adaptação pois é eu acho que tem um bizorro aqui dentro do meu capacete tem um bizorro dentro do meu capacete eu acho pois é aí eu abaixo a viseira já pra não gerar essa multa porque é uma multa sem futuro mas realmente eles dão tive uma nova aquisição hoje também na saída lá do Detran eu comprei uma carteira nova galera pensa na carteira Top eu vou mostrar pra vocês a carteira eu vou mostrar a carteira agora e depois eu volto com o vídeo de novo bem galera e essa é minha nova aquisição essa carteira eu comprei na saída do Detran quando a gente termina de resolver as coisas como eu falei e agora eu to mostrando ela tem esse zipzinho aqui você bota uma moedinha aqui se quiser eu dou valor de carteira sim desse estilo aqui o documento da moto aqui minha habilitação o dinheirinho que eu boto aqui de socorro que as vezes sempre é bom vai com o pneu fura né o cartãozinho e é isso e o outro bolso aqui e o outro bolso aqui que a minha mulher quer achar tudo aí tem esse bolso aqui tem esse outro aqui que eu boto o dinheiro também então é isso e vamos voltar pro vídeo e aí galera o que vocês acharam aí da carteira deixa nos comentários aí se vocês gostaram ou não eu sei que eu dei bom valor eu ainda to me adaptando a ela porque a minha carteira antiga ela é bem diferente não é tão bonita quanto essa nova mas eu ainda prefiro a minha antiguinha mas eu ainda prefiro a minha antiguinha eu já comprei bem as duas carteiras ai pensou dei o que me adaptar não me adaptei e dei pro meu pai mas eu achei que com essa eu vou me adaptar e é pancada vocês vão ver aí como ela é top e eu quero que vocês deixem no comentário aí o que vocês acharam da carteira vamos aqui eu vou filmar até sei lá ainda ta piscando então consequentemente a gente ta gravando é galera tem um o pai dos motovlog aí né ó MC ali ó aqui eu baixo a viseira tá vendo tá vendo aqui é online papai eu falo e mostro quando eu vejo a MC eu faço isso vi a MC pá passei subiu é a gente a gente tem que entender né que é o trabalho dos caras a gente não gosta de levar multa a gente fica puta a gente esculhamba só não chama esses vela da puta de Santos mas é o trabalho dos caras né e a gente tem que entender se fosse nosso trabalho também se fosse nosso trabalho também a gente iria fazer talvez se você que fala tanto aí de multa quando leva se fosse da MC daria até o dobro essa lenda que tem comissão uns dizem que não tem não sei tá com 13 minutos de vídeo 13 minutos e 50 e pouco 14 minutos né espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo e já vou logo avisando aí paga o vídeo deixa o videozinho pago aí deixa o like galera pra se inscrever no canal também é grátis viu é gratuito se inscreve aí ó no botãozinho vermelho aí embaixo só clicar em cima dele com o seu dedinho se for no celular ou se for no notebook ou no computador pega o mouse ou eu to na telinha de touchscreen você vai com a setinha em cima do botãozinho vermelho já era você é mais um membro da família alex2501 galera vou encerrando o vídeo por aqui então quem chegou até aqui deixa o like se inscreve compartilha pro máximo de pessoas que vocês conseguirem aí então valeu fui tchau tchau